Música Lembra-te de mim Toca-me agora e sararei Lembra-te de mim Passa os teus dedos nos meus olhos Vem me consolar Vem me consolar O meu coração está tão aflito Vem me acalmar Em meu coração É um deserto Vem me saciar Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Vem me dar calor Vem me dar calor Meu Senhor Vem me dar calor Vem me dar calor Vem me dar calor Vem me dar calor E passa os teus braços sobre mim Encosta o teu rosto no meu rosto Vem me consolar, Senhor Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar